Se inscreva no canal rei necrodilo e entre em nosso discorde Mas que é bom você saber jogar um mapa aí você ao invés de ficar que nem um bote na sua lane Pode simplesmente fazer isso aqui Quase que eu tomei, morri? A frase do dia, mulher de amigo é igual melancia, quando é boa não é se come sozinho Cara não fala isso Continua de trash, continua de trash meu mano Imagina aí o atraso dando uma corinha, uma escudinha, um posicionamento, o resto da minha f... Se me erre, por que raio de sua p... empresa lixo? Se tem um bando de cara jogando de mago, por que que você tá me recomendando fazer matura física? Não vou morrer né? Nem gastei nada aqui... Item novo é bom né cara? 35 mil reais em games deve ser rico Deve ser um problema pra você Pô com 35 mil f... eu compro um cadete rebaixadinho com o Sontoraner Aquele rebaixado da hora né? Rebaixado... Rebaixado que ele mano, não passa no quebra-mola mano Cê tem que quebra-mola, cê tem que voltar e pô pela outra rua Gostei do Heraldo novo mano, nota 2 Mano, a minha ult realmente fez jus ao nome né? Porque o nome é Alucinações, eu UTEI e ela realmente não saiu Foi uma alucinação isso aqui Minha ult tá bugada mano? Olha isso aqui Brocou... O que é isso? A ult tá... Ai! Minha ult voltou? O que que é isso aqui cara? Minha ult voltou, entrou em CDR e voltou? Que parada é essa? 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 é isso vocês podem ver o item dá pouco dano né como vocês podem ver pouco dano que tá com vergonha mas tem que rosna mas quer o mesmo é eu não sei o que que eu vou fazer agora eu tô brincando batatinha tô brincando me amar deve ser cansativo por isso ninguém nunca me amou até o final é que eu senti tá essa que eu senti na ferida se toca se trocar por mamar fica engraçado me mamar deve ser cansativo por isso ninguém nunca me mamou até o final você não tem vergonha de tratar a sua namorada assim e vem o novo beijo a choquinha te amo só apesar da mensagem da show que tem sido uma merda eu vou aproveitar para falar aqui eu tô muito orgulhosa de tudo que achou que conquistou esse ano porque eu vou falar não rir da minha cara a choquinha é uma eu não vou nem falar mulher eu ia falar eu não vou falar nem mulher eu vou falar pessoal mas não é esse contexto de merda que é essa de azer sem bota velho a anta tá falando falou newbie aí e os caras lá no bar um mano e aí e aí só quem fica minha fica pra quem vai a do meu pai ele abra as a doen a verão quando a mãe vai Pack line o 33 o top do just got santa love Eu tenho Zelda Mano o cara foi... o cara tomou gaipe para um geixo Como é que eu não estou... Legal, você chuta o pai Deixei ninguém daquele lado Yuda Calma Yuda 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 Aí ele é... Ergistrabe, Ergistrabe, Ergistrabe Ele sabe de algo Salve, faz a ONU Bota a minha lixa que eu sobo, pô Eu sobe logo, calma aí Isso, muito bem, muito bem, meu menino Depois eu volto Não, faz pra lá em cima lá Fica lá em cima é minha p*** Teu hein, que ideia Manda aquele corte e obedece que tem juízo Eu, véi E agora você vê, gente Agora você... o poste mijando no cachorro Mas acabou 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 É muito engraçado jogar de zera contra isso daqui, véi Olha isso Olha isso O que é isso? Sabira Close Papo E meu irmão que chama racido e o jardineiro de casa não sabe falar o nome dele kkkkkkk Ô racismo, bom dia